Esse ano vai ter festa, é uma festa muito esperada por eles, além do carnaval temos a grandiosa festa junina. Esse ano vai ser realizada no dia 8 de julho, é uma ação deles mesmo, a prefeitura e a secretaria entram como apoio. E vai ser realizada dia 8 de julho lá na igreja luterana, vai ter bingo, vai ter dança, comida típica, vai ter muita coisa legal. E portanto a gente destacar que todo esse preparo é feito pela melhoridade. Sim, inclusive agora anteontem já eles começaram a fazer as oficinas para confeccionar os materiais para decoração, para arrumação de todo o local lá. Então eles que com a nossa coordenação, com a coordenação do Cras, eles que vão confeccionar todo o material lá. Bom, vai ter o forrozinho também lá. Com certeza, teremos duas bandas, uma já contratada de mineiros e o nosso tradicional, o Beira Rio e o Gelso Vini. E portanto a gente destacar a população, valores, Andréia, vai ser no dia 8, então como vai funcionar essas situações de participação de bingo, como que é? O bingo vai ser três premiações em dinheiro, 3 mil, 2 mil e mil reais, vai ser 25 reais e valerá como entrada lá, crianças a partir de 8 anos que pagarão. E portanto a gente destacar também que esse dinheiro arrecadado, ele é revertido para a própria melhoridade, Andréia? Sim, o valor arrecadado é direto da melhoridade, não vem para contas de prefeitura, como é uma organização deles, eles têm uma diretoria, esse dinheiro vai para eles, já para proporcionar viagens e algumas festividades na região também que eles queiram participar. E como que está a animação deles? Eu já sei que tem até quadrilha sendo ensaiada. Já começamos o ensaio também das quadrilhas, começou a ser feito essa semana, aqui no Salonês da Terceira Idade. Eles estão ensaiando duas vezes na semana, à tarde, e duas vezes na semana vai ser feita as oficinas, durante todo o mês de junho. Bom, e para a gente fechar, convidar a população para estar presente e acompanhar mais uma raiá que já virou tradição. Já, já é tradição, já deixa agendado aí, dia 8 de julho, a partir das 19 horas, venha festar com a gente.